Música Esse pão é blindado, que nem é meu coração Eu que divagarbundo, que inclui meu batidão E no meu prazerete, no nome de Jesus Pois apesar das trambas, onde eu chego eu trago luz O quê? Muita fartura, muita alegria É tudo consequência de uma grande coerinha Muita saúde, porque não dinheiro Me damos as famílias juntamente com os parceiros Muita fartura, muita alegria É tudo consequência de uma grande coerinha Muita saúde, porque não dinheiro Me damos as famílias juntamente com os parceiros Acho como de vinho com rédeo O cantor é no balde de prata É bem como a vela babio Eu já tô odiado de gata É bem no rosto, no malote Relotando o meu camarote Aí uma comenta e a outra Quem cola comigo tá forte O que adianta na balada Tipo o dono do bom e melhor Despelando de lupa na praia Perfume da gente de ó As mulheres se sentem traídas Querem desfrutar do poder Eu tirei um vento na cara Na camada, que eu estou assistindo O poder é super Sem parte ante o terror Sem Cristo nada disso Tem o mínimo valor pra correr Muita fartura, muita alegria É tudo consequência de uma grande poesia Muita saúde, porque não dinheiro Brindamos as famílias juntamente com os parceiros Muita fartura, muita alegria É tudo consequência de uma grande poesia Muita saúde, porque não dinheiro Brindamos as famílias juntamente com os parceiros